Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer o que? Deliciosas cocadas de banana da terra, pessoal! Olha que delícia! Espero que você acompanhe o passo a passo e pode fazer essa deliciosa cocada, que tudo vai dar certo! Olha só que delícia! Muito, muito boa! Isso mesmo! Faça em sua casa! Nos pediram em receitas com banana da terra, então vai para você mais uma receita maravilhosa, com o nosso copo você pode fazer também um docinho mole e fazer recheios para bolo, porque é super delicioso e eu aprendi isso lá no Bake Off Brasil! Vamos precisar dos ingredientes, principalmente aqui a banana da terra, duas bananas da terra, de média a grande, meia caixa de leite condensado, dois copos deste americano aqui, esse copo de 200 ml de açúcar. Vamos precisar também de 100 gramas de coco ralado, mesmo esse coco de mercado. Se você for fazer com coco caseiro, com um coco médio também, para cada copo de açúcar, uma colher de água, para nós derretermos o açúcar. Nós vamos descascar as bananas e amassar com o garfo. Já descascamos as bananas e vamos amassá-las bem amassadinhas com o garfo. O máximo possível que a gente puder amassar, a gente vai amassar. A banana precisa estar bem madura. Aqui eu já amassei bem amassado, o máximo possível, com o garfo, a banana. Vou colocar aqui na panela o açúcar e vou colocar também as duas colheres de água para nós derretermos o nosso açúcar. Trouxemos aqui o fogo e vamos derreter aqui o açúcar e depois a gente coloca os demais ingredientes. Quando ela começa a ferver, antes dela virar caramelo, nós vamos colocar aqui a banana amassada. Colocar também o coco ralado. Vou deixar um pouquinho de coco ralado aqui para me polvilhar por cima. E vou colocar aqui também meia caixa de leite condensado. Meia caixa. Agora vamos mexer. Vamos deixar ferver bem até ele dar o ponto. Tem que cozinhar bem a banana. E assim a gente vai mexendo, vai apurando bem. Depois que apurar bem, que ele der o ponto, a gente vai colocar em uma forma. Após apurarmos bem, cerca de 15 a 20 minutos, que você perceber que você consegue ficar nesse ponto aqui, que ela já começa a ficar morena, a gente desliga o fogo. E vamos mexer bem para ela cair um pouco a temperatura. E vamos colocar ou na pedra de mármore. Eu vou colocar na forma que eu vou levar à geladeira, tá? Mas você pode colocar na pedra, no mármore também. Eu vou colocar aqui, tem um papel manteiga. E aqui a gente polvilha, um pouco mais de coco ralado. Vamos levar à geladeira. Bom, pessoal, antes dele esfriar completamente, eu vou dividir aqui, tirar, né? Partir. Porque isso aí fica muito duro e difícil para a gente cortar. Vamos tirar e espalhar aqui na forma, para ele esfriar completamente. Para a gente mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, assim ficou as nossas deliciosas cocadas de banana da terra. Olha que bem firminha e deliciosa. Espero aí, se eu gostei, vamos experimentar com você a nossa cocada de banana da terra. Pessoal, pode fazer porque é super maravilhosa a cocada de banana da terra. Espero que eu gostei. Siga o nosso canal e até o próximo vídeo com você. E um abraço a todos.